15 de setembro, atenção, contraditoriamente, mas em profundidade, o alegre dia de Nossa Senhora das dores, das dores, tem até pessoas com esse nome, dores, dolores, dolores em espanhol, né? A devoção das sete dores de Maria caminhou com a vida do povo por séculos, ela estava ao pé da cruz com João, evangelista, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E na Virgem das dores estão as dores da humanidade, poderia ser chamada Nossa Senhora da Solidariedade. Os sofrimentos de cruz com oração, fé e esperança se tornam vida luminosa, como os sofrimentos da mãe em trabalhos de parto, ela sofre, dói, dói também para quem nasce, mas alguém nasce chorando depois vai rir no colo da mãe, do papai. Bom, há um longo caminho de definições eclesiásticas, litúrgicas, de calendário, de título para essa devoção. Vamos dar o final desse caminho. O Papa São Pio X, no início do século XX, fixa em 15 de setembro, o dia não das sete dores de Nossa Senhora, mas o dia de Nossa Senhora das dores, a dolorata. Neste caminho, a Ordem dos Servos de Maria, uma Ordem Medieval, nascida em Florença, esta Ordem trabalhou muito divulgando esta devoção. E chegou a André da Rocha, esta Ordem Religiosa. Bom, é impressionante constatar o mundo das artes abordando a temática da dolorata, das dores, a pietá de São Pelegrino, o que é? É Nossa Senhora das dores, também, sentada com o filho morto, sim, mas é Nossa Senhora das dores. Há uma expressão latina, Stabat Mater, estava a mãe. Então, pegaram essa expressão em latim, e atenção aos nomes de músicos, dos mais famosos da história, das óperas, da música clássica, que traduziram em música clássica, o Stabat Mater, a Maria das dores. Vou dizer o nome, o mais famoso, Verdi, Verdi, Palestrina, Rossini, Pergolesi, Dvorak. Giotto, que inicia o Renascimento, pinta Nossa Senhora das dores. E o auge do Renascimento, Michelangelo, Pietá, uma réplica, está em São Pelegrino, um abraço a essa paróquia, que cuida da réplica da Pietá, para todos nós. E ao seu paróquio, Padre Leonardo Inácio Pereira, bem como ao Padre Mário Pedrotti. Bom, saudações, então, também, à Dolorata, à Nossa Senhora das dores, de Tuiuti, ali na Crista da Serra das Santas. comunidade tão querida, onde a gente trabalhou. Uma saudação a Veranópolis, a única paróquia do vicariato que tem uma capela na linha Campos Salles, Nossa Senhora das dores. E uma saudação querida ao povo de André da Rocha, porque os servos de Maria fundaram com vocês, conosco ali, esta paróquia, e introduziram como vice-padroeira Nossa Senhora das dores. Por sinal, hoje, às 18 horas, temos missa. Bom, não vamos esquecer, não vamos esquecer de São João Evangelista. Foi ele quem nos contou que de pé estava a mãe. Sofrer de pé na cruz. Muito obrigado a você, São João Evangelista, lá do céu. Muito bem, muito bem. Alegria de ter uma mãe que é capaz de sofrer por nós. Sofrer, todo mundo sofre um pouco ou muito. Que seja por amor. Então, nascerá uma vida. O que passa pelas dores chega ao sorriso da alegria. A todos os teus abençoem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos e Parentes, um oferecimento, Barbieri e Móveis, automóveis e chaves. Fone, 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Origami, gráfica expressa, papelaria, materiais escolares e brindes personalizados. Pone, 54, 3242-4588. Localizada no centro de Nova Prata. e aí, Música